Eita, bebê! Três meses de rinoplastia! Mudaria alguma coisa? Bora falar sobre esse assunto? Bem, pessoal, pra quem não me conhece, meu nome é Mix Lady, mais conhecida como Mickey Gomes e no vídeo de hoje a gente vai falar de quê? De trombinha de nariz, três meses de rinoplastia o que aconteceu, o que está acontecendo. Estou satisfeita? Estou triste? Fiquei com medo? Como é que foi? Pois é, vou falar isso tudo pra vocês agora. Quem não sabe, novo aqui no canal e tá vendo esse vídeo pela segunda vez, se inscreveu aí, não sabe? Eu tinha um nariz assim. Sempre foi meu desejo do mundo de quê? De fazer meu narizinho. Desde a minha adolescência, antes de pensar em qualquer cirurgia do mundo, eu queria fazer o meu nariz, né? Porque olha só como é que tá agora. Tá, calma, vamos chegar lá. Meu narizinho tava assim, era assim. E eu vivia com ele assim. Até que um certo dia eu descobri que na Turquia eles fazem narizinho, que é assim. Fica um narizinho assim. Olha isso aqui. Isso aqui foi depois da minha cirurgia. Olha como o médico deixou. Que trabalho lindo, maravilhoso, excelente, gostoso. Só que no momento eu estou com três meses de cirurgia e ainda não dá pra ver o resultado final, porque o resultado demora um ano. Um ano. Então... Pera, 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 pera. Eu misturo uma coisa e você uma da outra. Calma, se você tem também desejo de fazer a sua cirurgia, bariátrica, nariz, dente, cabelo, meu amor, você tá falando aqui com a pessoa certa, é só me chamar, meus contatos tá tudo aqui. Eu te ajudo aí pra Turquia, eu vou contigo lá, te levo lá, te ajudo lá. Tudinho, tá? Então o meu contato tá aqui, é só me chamar. Vamos lá. Fui pra Turquia, encontrei esse médico, um dos melhores médicos da Turquia. E, lógico, né? Pesquisei muito, 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 muito pra ter a certeza que eu estava entregando o meu rosto. Porque, gente, é o teu rosto. A gente não tá falando de uma abdominoplastia, um peito que pode ficar torto, um em cima, outro embaixo, que dá pra esconder. E não tá falando disso, a gente tá falando de rosto. É algo que vai mudar no teu rosto. Você tem que ter muita certeza, você tem que ter... Certeza? Esse é o nome. Você tem que ter certeza e coragem. Vamos lá. E aí, o que aconteceu? Encontrei esse médico. Mandei minhas fotos, porque assim que acontece, você manda sua foto de frente, perfil. E de lado, bem lado, pra que o médico avalie e diga, olha, beleza, teu nariz dá pra fazer assim, babababá. Foi isso que aconteceu. Ele mandei tudo, marquei minha cirurgia, fui. Apesar, né, detalhe que eu tive que esperar um ano... Sete meses. Sete meses pra fazer o meu nariz, porque eu cancelei a primeira vez pra fazer minha bariátrica. Foi algo que eu falei no vídeo passado, nove meses de bariátrica, aqui no card, tá? Onde é o card? Um desses daqui. Vai lá e assiste. Primeiro termina esse vídeo, depois tu vai lá e assiste. Que foi nove meses de cirurgia. Eu cancelei o nariz e aí esperei sete meses. Porque eu também, né? Você fez anestesia geral e você precisou ir fazer outra cirurgia. Acho que eu falei bem, eu me enrolei toda. Tá, cheguei lá, fiz o meu nariz, fui tratada maravilhosamente bem. Tudo foi maravilhoso. Até o momento que eu vi o meu nariz e quis chorar. Porque eu andei o tempo todo com isso aqui, ó. Durante sete dias. Seis dias. É, seis dias com isso aqui na cara. E aí você fica com tudo inchado, quase tudo, né? Eu não fiquei com tudo inchado, mas quase tudo. Fui pro médico e quando ele tirou, a minha amiga tava chorando em prantos de felicidade. Enquanto eu fiquei... Do jeito que eu tô aqui. Eu não sabia o que falar. Eu queria chorar porque eu achei muito feio. No começo, gente, eu achei tão estranho e feio. Feio. Cheio meu nariz feio. Feio. Edição, bota aí. A cara de pasma que eu fiquei. Eu achei feio. Desse jeito aqui. E ficou mesmo. Ficou mesmo. Eu queria só chorar, mas graças a Deus eu encontrei uma menina nu no mesmo hotel que eu estava. E ela disse, olha, eu também quis chorar. Eu fiquei arrasada. Mas vai passar. E o nariz dela, ela já tava com mais de um ano de cirurgia. E tava com a coisa mais linda. Eu disse, meu nariz ficou que nem o dela. Eu já tô feliz. Só que era inchaço, gente. É a gente humana. A gente faz as coisas e quer ver o resultado amanhã. E aí o inchaço me deixou desesperada. Mas aí eu cheguei em casa. Foi passando aí quatro semanas, né? Um mês. Melhorou. Uh! Melhorou. Só que o primeiro mês é o mês que você acorda. Todo dia ele tá de um jeito. Ou ele tá grosso. Ou ele tá inchado. Ou ele tá fino. Ou ele tá torto. Parece que tá torto. Não sei. Tá estranho. A coisa estranha. É até você se acostumar com o seu rosto. Estranho. E dolorido. Muito dolorido. Assim. De tocar. Assim. Dolorido. Assim. Parece assim que você... Parece que você vai quebrar. Aí você toca. Assim. Aquela coisa toda. E aí vai passando. Né? Você não pode usar óculos escuros. Você não pode usar óculos. Porque é cartilagem gente. A cartilagem. A minha foi tirada bastante. Tava quase uma costela. Tô brincando. Mas foi cartilagem da minha costela. E colocada aqui. Né? Pra que tenha esse suportezinho. De nariz. Arrebitadinho. Que agora ele tá bem arrebitadinho. Dois meses e meio. O nariz já tava. Hum! Eu já estava me amando. Dizendo. Como mudou. Como tá linda. E mudou bastante. Agora com três meses. Menina do céu. Não dói mais nada. Ó. Eu sinto aqui assim. Quando você toca. Parece. Parece não. Sei lá. É estranho. A sensação é bem estranha. Ah. No começo. Parece aquele fedozinho de ferida. Por que tá ferido por dentro? No começo. Era aquele odozinho. Agora eu não sinto mais nada. Ó. Olha só. Como ele está. Ó. Frente. Aí o que que acontece? O meu médico falou que ele tá bem arrebitado. Bem arrebitadinho. Ele vai descer mais um pouquinho. Tá? Ele vai descer mais um pouquinho. E vai ficar arrebitadinho. Mas assim. Bem normal. Bem bonito. Bem. Bem, bem, bem. Olha só gente. Como esse nariz ficou. Ai. Ficou a coisa mais, 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 mais linda. Mais linda do que eu imaginava. Muito. Foi assim. Um sonho realizado. Esse nariz. Então. Depois de três meses de cirurgia. De rinoplastia. Eu me acostumei muito já. Com meu rosto. Parece assim que eu já nasci. Gente. Se meu nariz ficar. Mesmo que ele fique assim. Sendo que o médico disse que vai mudar bastante. Eu já tô feliz. Porque eu estou achando lindinho. Lindinho. Então. Eu já tô muito feliz. Porque quando eu saí da sala de cirurgia. De lá. De uma semana. Ele tava uma bola. Aí eu dizia pra minha amiga. Que o nariz dela tava bem afilado. Eu dizia. Ai meu Deus. Meu médico não deixou meu nariz afilado. Ficou uma bola. E não ficou gente. Olha. Não ficou. Eu ainda tô com a cicatriz. Ó. Cicatrizando. Ele não cortou aqui do lado. Só aqui ó. E tá cicatrizando ainda. Mas não foi. Porque o meu nariz. Ele não. Ele não era grande. Ele só era achatado. Como vocês estão vendo aí. E aí. Ele só. Usou a cartilagem. Ele levantou. E fez. E limpou por dentro. O meu nariz. Teve até uma menina. Que dizia assim. Ah amiga. Tu tá um pouco fanha. Por causa do nariz. Sim. Por causa do nariz. E também. Porque aqui tem muito poros. E tá na época de poros. Então. Meu nariz fecha por causa disso. Porque eu tenho alergia a poros. Mas. É. Isso aí gente. E eu tô muito feliz. Três meses. De. De rinoplastia. Foi. Assim. Um sonho realizado. Agora a gente vai fazer dentinha. Hum. Só limpar. Ajeitar. Esse aqui que tá tortinho. A gente tá indo pra Turquia. Né. Fazer isso. E isso aqui também. Que ó. Tá crescendo. Mas. Eu tenho uma entrada muito grande. Eu vou fazer isso também lá. Então. Se você quer fazer. Se você é careca. Quer fazer seu. Seu cabelinho. Me chama. Meus contatos tá aqui embaixo. No Instagram. No direct. E eu te ajudo. E Turquia tá. Meu amor. E é isso aí gente. Três meses de cirurgia. Tô muito feliz. É. Mudaria alguma coisa? Não. Não. Não mudaria nada. Porque. Foi uma escolha bem pensada. Foi bem pesquisada. E. Muito feliz. Mesmo. E. Meu podcast. Voltando aqui. Meu podcast. Olha. Se inscreve lá no canal. Que vai vir histórias loucas. Podcast. Vai lá. E era isso aí que eu tinha pra falar pra vocês. Se você gostou do vídeo. Se inscreve. Deixa teu comentário. Que é muito bom. E a gente se vê no próximo vídeo. Fica com Deus. E tchau. Tchau. Beijo. Tchau. Tchau.